Ela já afetou a sua geração, a geração de seus filhos, netos e bisnetos. Em breve surgirá sim a vacina, que acabará com o medo e a insegurança da infecção pelo vírus. Mas as consequências dessa doença permanecerão em nossas vidas por pelo menos um século. Devido ao isolamento, as empresas já perceberam que não precisam mais de grandes escritórios, que as pessoas podem trabalhar de casa. Então, pra que gastar milhões em aluguéis caríssimos nas principais metrópoles do mundo? Com o home office, as pessoas perceberam também que podem trabalhar de qualquer lugar. Com isso, buscarão morar em cidades que oferecem mais qualidade de vida do que as grandes metrópoles oferecem hoje. Cidades mais seguras, menos poluídas. E isso afetará também o mercado imobiliário residencial. Empresas que gastavam fortunas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e translado, para fazer uma simples reunião, perceberam que pelo menos metade dessas viagens se tornaram obsoletas, desnecessárias, pois as reuniões podem serem feitas sem sair de casa, impactando assim todo o setor. Companhias aéreas, os aeroportos, as lojas de aeroportos, hotéis, translado, bares e restaurantes. Artistas já perceberam que através das lives conseguem atingir um público 10, 20, 30, 100 vezes maior a um custo infinitamente menor. E o melhor de graça para quem está assistindo. Imediatamente, as grandes empresas patrocinadoras enxergaram a oportunidade de levarem a sua marca para esse público patrocinando esses eventos e tornando o negócio extremamente viável. Com as pessoas trabalhando em casa, diminuiu o número de veículos nas ruas, impactando não só o trânsito, como a poluição também. As grandes empresas não preocuparão em contratar talentos que estejam próximos de sua sede ou escritório. Com o Home Office, se você tem talento, você poderá trabalhar na Amazon, Google, Facebook, de qualquer parte do mundo. Você será encontrado onde quer que esteja. Basta ter talento. E aí, o que mais mudará? Quais serão as cenas dos próximos capítulos dessa novela, chamada Covid-19, que mudarão nossas vidas para os próximos 100 anos?